Leandro Silva Tenta o drible, cai na jogada com o Edson Falta do Edson Pode ser um bom momento para o Figueirense no jogo aéreo Thiago Helena é bom cabeçador, se bem que o Figueirense não tem hoje o Marquinhos Marquinhos é muito grande Um minuto no primeiro tempo A altura exata do Marquinhos, 1 metro e 94 Cobrança de Rafael Bastos Thiago Helena pede o cruzamento, Simon se movimenta Valeu o alemão por trás da marcação, você vendo a movimentação do Thiago Helena Fabinho vai para a segunda trave Pode levar perigo no jogo aéreo Figueirense O cruzamento veio por baixo, Fred tirou mal Marlon completou na sequência, Scarpa Não conseguiu o toque bom para o Oswaldo Torcida ainda está chegando, temos um público razoável agora aqui no Maracanã Eu lembro mais uma vez que antecipadamente foram vendidos cerca de 11 mil ingressos Cleiton faz o toque no meio Boa virada de jogo feita pelo Rafael Bastos Alemão na tabela Cereceda, o cruzamento travado Último toque do Wellington Silva Alemão, Cereceda Último toque do Cereceda, segundo juiz, bola para o Fluminense Figueirense tem 20 pontos O Goiás venceu ontem, o Goiás chegou a 19 pontos Curitiba venceu, foi a 18, o Figueirense tem que ficar muito atento aos times que estão próximos Edson, chamando Marlon Esse é Gustavo Scarpa Tenta o lançamento para a velocidade, é do jeito que Oswaldo gosta Fred pede o cruzamento Oswaldo no mano a mano, levantou a cabeça Boa bola na entrada da área, para o Cícero Bateu com a direita que não é a melhor Defesa de Alex Muralha Mas o lance levanta a torcida do Fluminense aqui no Maracanã O Ronaldinho querendo bola, se movimentando O trabalho do Cícero e do Oswaldo é com o pé invertido no jogo de hoje Cícero vindo da direita para o meio, como falou o Anderson Podendo puxar para esse pé esquerdo E o Oswaldo ao contrário, a mesma coisa Encontra mais dificuldade no momento de chegar ao fundo Que seria característica muito mais do Oswaldo Do que do Cícero Está aí Anderson Moreira Fazendo um bom trabalho à frente do Fluminense Fluminense que está com 30 pontos Com esse empate vai chegando a 31 Se vencer, volta ao G4 Edson Jean, 200 jogos com a camisa do Fluminense Esse é o Wellington Silva, trazendo com ele a marcação do Rafael Bastos Ainda o Wellington Ronaldinho, deixou passar Ficou com o João Vitor Trabalhando na direita com o Leandro Silva Cleiton, ótima devolução para o Leandro O ataque é muito perigoso Botou na frente, escarpos O corpo protegeu Falta para o Fluminense Grande bola do Cleiton Cleiton trabalhando bem, sempre caindo pelos lados Leandro Silva adiantou mal a bola E acabou colocando muito mais para a dividida Para a disputa no corpo com o Scarpa Do que em diagonal para buscar a finalização Ele tinha a frente da jogada no primeiro momento E acabou dando o tapa errado Figueirense está de volta Ao palco da sua única vitória fora de casa Venceu o Flamengo aqui na 12ª rodada 0 Fluminense, 0 Figueirense Cícero subiu, ficou procurando a bola Cícero e se estica E a bola do Figueirense mais uma vez Esse é Fabinho Tenta a virada para o alemão Clever sai do gol O Fluminense recomeça com o Ellington Silva Edson Levantou a cabeça, viu o Jean Toca com o Cícero Marlon Temos 5 minutos Primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã Hoje temos pela primeira vez Ronaldinho e Fred juntos Com a camisa do Fluminense Desde que o Ronaldinho chegou Fred desfalcou a equipe 3 jogos Edson, Cícero De novo Edson Daí para Marlon Temos 6 minutos Primeiro tempo de jogo O Fluminense vai lentamente O Marlon volta o lance Osvaldo, de novo Marlon Edson Quase como um terceiro zagueiro Jogando na sobra aqui nesse momento Ronaldinho de primeiro Tentando Fred Forçou uma bola Boa tentativa do Ronaldinho Muitos times tem buscado isso No futebol brasileiro nessa temporada Afundar o primeiro volante Como o terceiro zagueiro na saída de bola Você abre os dois zagueiros Espeta os laterais E passa a ter amplitude para a saída Funciona na maior parte do tempo Principalmente se esse volante Tiver a qualidade no passe Rafael Bastos Tocando com o Leandro Silva Clayton pediu Tem lançamento Para o Clayton Não domina Passa longe também do alemão Wellington acelera pela direita Zero Fluminense Zero Figueirense Passe nas costas do Cícero Passe errado Tiago Heleno Alemão Cereceda João Vitor Rafael Bastos Leandro Silva Volta o lance com o Fabinho Trabalhando o Denner De novo o Fabinho Denner pediu no meio Bola para ele Faz a abertura Achou o Rafael Bastos Com o espaço Leandro Silva Tem cruzamento Para o alemão A bola ficou alta Chegou na esquerda No Cereceda Mais um cruzamento A tentativa do Clayton Sobra com o Fabinho Sobra do Figueirense Leandro Silva Na ultrapassagem com o Fabinho Marlon ganha para o Fluminense Gustavo Scarpa De novo Marlon É um zagueiro muito técnico Mas às vezes abusa Marlon Que grande lance Grande lance De um zagueiro De apenas 19 anos Rafael O melhor do elenco Do Fluminense Demorou um pouco A tomar a posição No retorno Do Mundial Sub-20 Mas é o melhor deles Aliás essa dupla de zaga de hoje Para mim É melhor que o Fluminense Tenha disposição Lembrando que o Henrique Está suspenso Jean com a bola dominada E o Antônio Carlos também Wellington Silva Faz o cruzamento Na direção do Cícero Tirou o Simon Roberto Cereceda 0 a 0 Fluminense Figueirense Gun Para frente Simon Rafael tocando Na direita Chamando o Fabinho Fluminense Mais uma vez Adianta seus jogadores Simon Só jogando ali Pelo meio Valeu o esforço Do Fluminense Ronaldinho Cícero Daí para o Wellington Silva Fred Saiu da grande área E pediu Bola volta No Cícero Faz a virada De jogo na esquerda Chamando o Gustavo Scarpa Matou na boa Faz o cruzamento Osvaldo Tenta o desvio Tem escanteio Para o Fluminense E o Fluminense Tem o Ronaldinho Para bater esses escanteios Sempre uma arma perigosa Ronaldinho Cobrando escanteios E aí o barulho Da torcida Tricolor mais uma vez Ronaldinho já cobrou Com o Scarpa Tem cruzamento Fred subiu Bola fica na pequena área Defende Alex Muralha Grande drible Sensacional A bola do Clayton É muito bom O jogador Tanto é que o Figueirense Não queria liberá-lo Para os Jogos Pan-Americanos Com razão Scarpa Daí para Osvaldo Faz o cruzamento Ronaldinho Perdeu no alto Sobra de Wellington Silva Com muito espaço Consegue o cruzamento Cícero é bom No jogo aéreo Gian tocando com o Wellington E o último toque do Cereceda Teve falta do Wellington Silva Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Brama Melhor para o seu time Melhor para o seu bolso Alemão Raspou de cabeça Gun de primeira Gira na boa Edson Wellington Silva Tocando com o Gian Cícero volta Com o Gian E a bolinha Anuncia gol Tem gol na tarde É gol do ex-jogador Do Fluminense Diego Souza Gol do Esporte E pareceu bola Para o Figueirense Aí nessa dividida Com Osvaldo Esporte vai chegando A quarta colocação Nesse momento Esporte um Ponte Preta zero Ronaldinho Consegue a devolução A bola foi ruim Rafael Bastos Marlon Gustavo Scarpa Acreditou na jogada individual Tentou passar por quatro Caio Scarpa Segue o lance A torcida do Fluminense Ficou reclamando Clayton Fabinho Simon Errou a virada Para o Cereceda Deu sorte O Figueirense Fabinho Mola chega No Leandro Silva Primeiro tempo De jogo No Maracanã Fluminense Figueirense Temos doze minutos Edson Cícero Cícero Wellington Silva Cara marcação do Cereceda Ainda ele Volta o lance Com Cícero Ameaçou Bateu Da entrada Da área Tiro de meta Para Alex Muralha Tinha espaço Arriscou a finalização Esse é o trabalho Do Cícero No desenho Que o Anderson Imaginou para o time Ele não busca A lateral Por mais que jogue Aberto Para o lado direito Ele abre o corredor Para a passagem Do Wellington Silva E tem todo o campo Virando para o lado De dentro Com o pé esquerdo À disposição Ou para buscar a finalização Ou para inverter o jogo Joga com o campo limpo Se jogar em diagonal Thiago tirou de cabeça Scarpa Bobeou Perdeu para o Clayton Passou pelo Edson Ainda Clayton Divide Jean faz o desarme Edson Wellington Silva Cereceda De novo na marcação Wellington tentou Uma jogada longa Tentou uma meia lua E mais uma falta No Cereceda Chega empurrando Por cima Falta marcada Osvaldo Dominou com categoria Dominou na boa Ótimo passo para o Fred Ronaldinho pede Fred na linha de fundo Faz o cruzamento Tentava Ronaldinho Ainda Fred na sequência Fred e Ronaldinho Jogaram juntos A Copa de 2006 Fred era reserva Do Adriano Na Copa Wellington Faz o cruzamento Na direção do Fred No peito Na boa Para o Ronaldinho Tentou uma devolução Fluminense ameaça Uma pressão Nesse momento Cereceda Bola recuada Para Thiago Heleno Saiu jogando mal Cícero pela direita Driblou Cereceda Tem falta no Cícero Pode ser um bom momento No jogo aéreo Para o Fluminense Falta claríssima De Roberto Cereceda Parece ter sido escalado Exatamente pela capacidade Na marcação Talvez com o Hudson Imaginando o Oswaldo Caindo muito por ali Como eles estão jogando Invertidos hoje O trabalho é em cima do Cícero A torcida joga Com o time no Maracanã Ronaldinho na cobrança Faz o cruzamento Para o Cícero No jogo aéreo Ajeitou de cabeça Para a entrada da área Scarpa Consegue o domínio Erra o passe Lá vem Alemão Lá vem contra-ataque O Figueirense pode ser perigoso O Cleiton é muito bom jogador E ele perde Cleiton recebe Traz com ele a marcação do Marlon Volta o lance Alemão No peito Na grama Denner Fluminense se recompõe Denner Alemão Rafael Bastos Rafael Bastos Simon Simon Pode voltar ainda mais com o Muralha Ronaldinho chega para dar combate Rafael Rezende Figueirense se expõe em pouco Tenta não forçar o passe Quando fica pressionado Busca o chutão Zera a bola Entrega Essa posse para o adversário Tem um estilo de jogo objetivo E para isso o Alemão Funciona bem Não conseguiu encaixar O último contra-ataque Mas ele tem uma mobilidade Que o Marcão não tem E nem perde presença diária Por isso Ronaldinho Faz o lançamento Tentou forçar uma bola Para o Fred Fred gostou Domina Cícero 0x0 Fluminense e Figueirense Gustavo Scarpa Ajeita Scarpa Dribla Puxa para o meio Ainda ele Faz o cruzamento Na segunda trave Edson de cabeça Impedimento Marcado o impedimento Vamos ver No momento do cruzamento Se Edson estava Ou não adiantado Claro Muito adiantado Inclusive Faz barulho A torcida do Fluminense O torcedor continua chegando Para um time que perdeu Quatro dos últimos cinco jogos O Fluminense traz até Um bom público A Maracanã Dá a impressão de algo Em torno de 20 mil pessoas Hoje aqui Aliás o campeonato Em relação a público Tem sido um sucesso Hoje mais uma vez A Arena Palmeiras Totalmente lotada O horário das 11 O horário das 11 Caiu nas graças Não tem um jogo Que não tem um excelente Público nesse horário Palmeiras mais uma vez Esgotando os ingressos Para uma partida em casa Dessa vez conseguindo Buscar a vitória E tem ajudado bastante Também na média De público do Brasileirão Não é o único horário Que traz público Claro Mas tem ajudado bastante Aliás a briga Pelas primeiras posições Está trazendo muito público A gente viu há pouco A situação da classificação O Fluminense Pode ser hoje Quarto colocado Ou pode ser oitavo A briga é muito boa em cima Embaixo você vê Por exemplo O drama do Vasco Você vê o Curitiba Desesperado Conseguindo duas vitórias seguidas O Figueirense Precisa vencer Havaí Joinville São times que precisam De vitórias Esse é um princípio Que por exemplo O esporte americano utiliza Equilíbrio Traz audiência Equilíbrio Traz esse tipo de acompanhamento Que a gente tem visto No brasileiro Alemão Toca de primeira Toca errado Gustavo Scarpa Scarpa já disse Que se o Enderson quiser Ele pode jogar No lateral Todo gol Importa no campeonato O campeonato é muito equilibrado Como falou o Rafael Vamos ver quem fez gol Falei que o Havaí Precisava vencer André Lima Ex-jogador do Fluminense Aliás fez o gol Da vitória do Havaí Sobre o próprio Fluminense Cicero Bom toque de primeira Para o Osvaldo A devolução Para o Cicero Girou o corpo Procurou alguém Ainda Cicero Caiu Pediu uma falta Falta no Cicero Havaí vencendo o Corinthians É muito bom resultado Para quem está lá em cima Para Sport Que está ganhando Para o Fluminense Que conta com tropeços Do Corinthians Para o Atlético Mineiro E aqui vem o Osvaldo Caiu Pediu falta Tem falta O juiz deu um puxão Do Leandro Silva No Osvaldo Osvaldo estreou Contra o Vasco Se machucou Contra o Grêmio Fez apenas 3 jogos Com a camisa do Fluminense Esse é o quarto É uma opção importante De velocidade O Fluminense Durante muito tempo Acreditou A falta de um atacante De lado de campo De velocidade O ano passado inteiro Exatamente O Cristóvão Se queixava muito disso Não utilizou o Marco Júnior Não utilizou o Biro Biro E se queixava Da ausência no jogador Com essas características Ronaldinho na cobrança Brasileirão 2015 Fred pede o cruzamento 0x0 Fluminense Figueirense Ronaldinho cruzamento Na segunda trave Para ninguém Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Caixa Quem tem sonhos Tem poupança Da Caixa Aí a movimentação De Ronaldinho Um show de imagens Para você Fred Fred raspando de cabeça O jogo é pegado O jogo é muito disputado Lembrando que o Figueirense Não tem o Marquinhos Com uma lesão Na coxa esquerda Bruno Alves Está suspenso Pelo terceiro cartão amarelo A ausência do Paulo Roberto No meio campo Para mim é o que chama Mais atenção Claro Tem também a segurança Do Marquinhos A dupla de zaga Titular E agora a pergunta Carlos Alberto faz falta? O Paulo Roberto Faz mais falta Do que o Carlos Alberto Principalmente para esse tipo De jogo Que o Figueirense Se propõe Osvaldo Foi esperto Consegue o domínio Ainda Osvaldo Driblou na boa Tem cruzamento Na direção do Fred Ajeitou no peito Botou na frente Faz o toque para o Ronaldinho Chegou finalizando Ronaldinho Volta o lance Cícero briga Está em jogo Está jogando Cereceda para o Figueirense GUM Chegou Chutando a bola O Wellington Silva O Wellington se machucou O GUM Machucou O Wellington Silva Excesso de vontade Bom O GUM Está no Fluminense Desde 2009 Não está muito acostumado A ficar no banco Olha só Ele deu um bico Na canela do companheiro É fogo amigo Falta Não foi porque ele toca a bola Ele não faz falta No Wellington Silva Mas acerta O próprio lateral Acho que a bola Era mais do GUM Do que do Wellington Silva Aí o Fred Ajeitou na boa Matada com categoria Tocou para o Ronaldinho Muito bem o Simon Travando o Ronaldinho Marcação do Figueirense É muito ajustada Sempre jogadores Muito próximos Dos jogadores do Fluminense Mas quem sabe jogar E se procura Acaba se achando Dentro de campo É o caso da dupla de frente Do Fluminense O Fred e o Ronaldinho Gaújo Rafael Com 21 minutos Falando dessa dupla A dupla se entende bem Até o momento A dupla se entende Mas ainda sofre um pouco A questão da mobilidade Isso é natural Depende muito do time Depende do encaixe Que o Cícero encoste Que os laterais passem Para ela poder funcionar Dentro do jogo Cícero Boa bola para o Ronaldinho De cabeça na direção Do Osvaldo Fred de primeira Chegou batendo Do jeito que ela veio Está o capitão Fred De volta Ao time do Fluminense Fred não atua Três rodadas Com uma pulbalgia Não jogou contra o Grêmio Contra o Havaí Contra o Inter E o Fluminense Venceu o Grêmio No sufoco Perdeu para o Havaí E perdeu para o Inter Nacional Está aí a finalização De Fred Existiu uma expectativa Luiz Que ele voltasse na quarta-feira Contra o Internacional Fizeram até uma campanha Para o Fred jogar Com o Ronaldinho Na quarta-feira Mas o departamento Médico do Fluminense Preferiu poupá-lo Para esse jogo de agora Pois é Ele já tinha treinado Antes de quarta-feira Aliás o Fred Até o início desse jogo Rafael Ele tinha 5 gols Em 25 finalizações Em todo o campeonato Grande finalizador O melhor brasileiro Nesse quesito Atuando no futebol local Alemão Perdeu para o Scarpa Sobra do Fabinho De novo alemão João Vitor Vacilou ali O Rafael Bastos Cícero ganha Para o Fluminense Falta no Cícero Essa é a terceira passagem Do Cícero Pelo Fluminense Baita jogador Na época da Libertadores Já se falava nele Como um coringa Jogava desde a primeira posição No meio campo Até a segunda atacante No time do Renato Gaúcho Falta no Fred Passado o Cícero Foi eleito o melhor jogador Do campeonato paulista O Fluminense fez muita força Para tê-lo de volta Não funcionou com o Cristóvão O Fluminense não fez a menor força Para mantê-lo no início desse ano Não deixa de ser um jogador caro Por esse investimento Para o retorno Inclusive o retorno atual Essa terceira passagem Também demandou Um encaixe financeiro O Fluminense conseguiu Também alguma sobra Saída por exemplo do Wagner Para tentar compor O retorno do Cícero Ronaldinho na cobrança Tem falta para o Fluminense Está ali o G1 posicionado Zero Fluminense Zero Figueirense Ronaldinho faz o cruzamento Para o Fred Ele tocou de cabeça Tiro de meta Para Alex Muralha Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Novo Uno Descolado Como você Osvaldo Leandro Silva Faz a proteção Para o Figueirense Último toque Foi do jogador Do Figueirense Osvaldo Chegou apertando Chegamos a 25 minutos Aqui no Rio de Janeiro Osvaldo De primeira Para o Ronaldinho Mais uma posse de bola Para o Fluminense Os oito primeiros Colocados No campeonato Já estiveram No G4 Já estiveram Nas quatro primeiras Colocações E aí nesse simbólico G8 O Fluminense Curiosamente Apesar do Fred É o time com o pior ataque Bola dentro da grande área Falando nele Para o Fred Dominou Tenta o giro Boa bola Para o Wellington Com a marcação do Cereceda Ainda o Wellington Silva Pisa na bola Gira Volta o lance Jean Cruzamento para a entrada Da área Quase chegou no Edson Ronaldinho De primeira Levantou de novo Está jogando Fabinho Ronaldinho Da combate Scarpa Faz a proteção A bola é do Fluminense Fluminense tenta ser mais ofensivo Nesse momento Bonito giro do Edson Fred Cícero Edson Wellington Silva Daí para Jean De novo Edson Cleiton Cleiton chega na marcação Acorda a torcida do Fluminense Jean faz o lançamento Na direção do Fred Ele ajeita de cabeça Para o meio Não deu para o Osvaldo Simon tirou Cleiton Marlon Faz o corte Cícero subiu Caiu Segue o lance Fabinho Leandro Silva Errou o passe Scarpa Saiu com o bola e tudo Você citou a agressividade Do Fluminense Nesse momento No jogo Não é fácil Adiantar o time Sem se expor Enfrentando uma equipe Bem postada Que é muito ajustada Com as linhas próximas Que não dá espaço Para que os jogadores Do Fluminense Se movimentem Se infiltrem Para receber essa bola Então o Fluminense Fica num dilema Nesse momento No jogo Tenta ser mais agressivo Adianta o Jean Adianta o Edson Para participar da construção Mas não pode se expor Para o contra-ataque O Figueirense é uma equipe Que prefere jogar Sem a bola E faz isso muito bem Cícero Acabou errando o passe O Denner fez o corte Brasileirão 2015 Scarpa Divide Ganha para o Fluminense O garoto Gustavo Scarpa Prendeu Tentou mais um drible A bola não saiu Agora sim Posse de bola Para o Fluminense Osvaldo Último toque do Simon Ronaldinho Fred pede o cruzamento Ronaldinho prende Forçou demais A jogada Quando o Fred Se deslocava Nada Tiro de meta Para Alex Muralha Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Lembrando que o Argel O Argel deixou o Figueirense Na última quinta-feira Ele disse que não podia negar Um pedido do Internacional Hudson Coutinho O Hudson Coutinho está comandando o time hoje Desculpa Luiz É o outro lado da moeda Quando a gente fala em continuidade De trabalho Enfim É um barco abandonado No meio do caminho Independentemente de ser o trabalho mais longo Ou um dos mais longos Um ano e um mês A frente do Figueirense No meio do campeonato Nunca é a melhor opção Optar por uma troca como essa Luiz Rafael D'Angelo Existe uma expectativa Que o Jorginho Seja um dos Um dos cotados Para ser o novo técnico Do Figueirense Comandou a equipe em 2011 Fato é que a diretoria Tenta apresentar um novo nome Até quarta-feira Quando o Figueirense Enfrenta o Atlético Mineiro Pelas oitavas de final Da Copa do Brasil Campanha do Figueirense Sob comando do Jorginho Foi a melhor da história Do Figueirense Na Série A Lá vem Fluminense Pela direita Wellington Cortou para o meio É pressão do Fluminense Tem cruzamento A bola não chega no Fred Está em jogo Mais um toque de cabeça Está valendo tudo isso E a sobra é de Fabinho A sobra do Figueirense Que tem um contra-ataque Interessante no momento Bola para Clayton A devolução de primeira Boa cobertura do Jean Complementando a informação Luiz Em 2011 Figueirense terminou Na sétima colocação Nas últimas rodadas Brigava até por Wagner Libertadores Edson 0x0 Fluminense E Figueirense Esse Osvaldo A situação do Jorginho Uma questão que envolve O Jorginho Para o Figueirense É a religiosidade dele Acham que isso pode Não ser legal No vestiário Do Figueirense Fred O toque de primeira Para o Scarpa Forçou demais Ali pelo meio Os dirigentes do Figueirense Brasileirão 2015 Essa é a última rodada Do primeiro turno Fluminense tentando Voltar ao G4 Figueirense precisando De pontos Para respirar Mais aliviado No campeonato Gun Errou o passe O Gun Cereceda Cleiton Muralha Também não fez Nenhuma defesa Difícil Não Não fez O Fluminense Finaliza Porque ocupa O campo Ofensivo Mas não criou Nenhuma grande Oportunidade Talvez a aproximação Mais perigosa Tenha sido a bola Que o Fred Tentou servir Para o Ronaldinho Bom giro Rafael Bastos Avança Com passadas largas Faz o toque Na esquerda Alemão Cleiton pediu Alemão Pediu a presença Do Cereceda Alemão Ameaçou A primeira finalização Do Figueirense Leandro Silva De longe Primeira finalização Saiu Sobre o gol de Clever De novo O chute Do Leandro Silva E bem sintomático Como o Fluminense Se organiza Para ter Fred e Ronaldinho Juntos O retorno Do Cícero O retorno Do Osvaldo Oito jogadores Fechando os espaços Na marcação E os dois de frente Que praticamente Não participam Do jogo defensivo Talvez um próximo passo Seja pelo menos Um primeiro combate A ocupação Tentando atrapalhar A saída de bola Dos adversários Por enquanto 0 a 0 Aqui no Maracanã Falta no Fred Simon chegou atropelando E uma outra situação Envolvendo o Jorginho O Jorginho tem uma viagem Programada Para o próximo dia 22 Ele iria para a Europa Aquele famoso estágio Nos clubes Iria para o Bayern de Munique Lembrando que o Jorginho Foi jogador do Bayern de Munique De 92 a 95 Você está revendo a falta No Fred Gunn Tem torcedor gritando gol Até agora do outro lado Torcida do Fluminense Fica concentrada aqui A direita das cabines O ângulo não foi legal Para o torcedor Esse torcedor está gritando gol Ou na verdade gritou gol Agora já viu Que a bola foi para fora Fred se antecipando Quase gol do Fluminense Ele se desloca muito bem Conhece os caminhos Dentro da grande área Fiquei até com a sensação De um desvio na mão do Muralha Que tenta abafar a finalização Mas ele se antecipa Bem demais ao Simon Para chegar antes na jogada E o lance levanta A torcida do Fluminense No Maracanã Premier futebol clube O melhor time É o seu Xampu, clear, mel Limpeza profunda Refrescância e zero caspa Ronaldinho na reposição Bola para ele Para o melhor do mundo Dois anos seguidos Escarpa Ronaldinho Gaúcho Vem para a entrada Da grande área Caiu Osvaldo Finalizou mão Tiro de meta Para Alex Muralha Ainda a respeito Do Marquinhos Do zagueiro Marquinhos Do Figueirense Existe uma preocupação Grande de que ele Não possa jogar Contra o Atlético Mineiro Pela Copa do Brasil Falta a favor Do Fluminense Zero a zero Fluminense Figueirense Esse é o Brasileirão Marlon Levanta a cabeça Levanta a cabeça Faz o lançamento Do Palmeiras Que hoje O Breno Lopes O Breno Lopes A base A base Dizem com o lateral Muito veloz Pode ser um bom momento Para o Figueirense O jogo Para o campo de ataque É esse desequilíbrio Que o Anderson Boa cobrança Bola pegou E Rafael Tocou A primeira no lance Tem o toque Trisca nos dedos Dele Detalhe Luiz Sai o cartão amarelo Para o Marlon Nesse lance Ele foi um dos poucos Jogadores do Fluminense Que não reclamou Pega na pontinha Do dedo O toque É tão sutil Que a bola Mal gira Mal desvia A trajetória Da bola Pênalti marcado Do Cleiton Na cobrança O Figueirense Pode sair na frente Torcida grita Clever Clever É pênalti Para o Figueirense Um pênalti infantil De Marlon O Figueirense Pode sair na frente Quase 40 No primeiro tempo Cleiton Na cobrança Ele parte Para bater o pênalti Lá vem Cleiton Bateu Gol É do Figueirense Cleiton Cleiton Coloca o Figueirense Na frente Festa do torcedor Catarinense Festa dos jogadores Cleiton Batendo muito bem Figueirense Um Fluminense Zero O Figueira Sai na frente E complica Ainda mais A situação do Fluminense Já que o Figueirense Está atrás Está fechadinho E sai na frente No fim do primeiro tempo Cleiton de pênalti Rafael Rezende É um time Que joga no erro Do adversário E sabe jogar Aproveita muito bem Esses erros Quando aparecem Um pênalti Inconsequente Do Marlon Ele parece não acreditar Depois que leva a mão Na direção da bola E acaba triscando Com os dedos na bola O Cleiton O que impressiona É a personalidade 19 anos apenas Chama essa personalidade É o grande destaque Individual Tecnicamente Desse time do Figueirense Bota a bola na marca Bate o pênalti Com tranquilidade Desloca o goleiro Chama a responsabilidade Quando é necessário Isso chama atenção Para um jogador De 19 anos Amarelo para João Vitor Pela falta no Osvaldo Detalhe Luiz Segundo gol Do Cleiton No campeonato brasileiro Foi um destaque Da seleção Que disputou Os jogos pan-americanos Tem 19 anos Foi revelado Pelo próprio Figueirense Torcida do Fluminense Tenta empurrar O time para frente Temos muito jogo Pela frente Mas essa no momento É a quinta derrota Do Fluminense Em seis jogos Ronaldinho Tem falta para o Fluminense O Fluminense tenta o empate Ainda no primeiro tempo Olha a chance do Fluminense A bola na entrada Da pequena área O Fred Diz que houve um puxão Pede um pênalti A bola ficou com Alex Muralha Segue o jogo Um a zero Figueirense E a tendência agora É que o Fluminense Vá mais ao ataque E aí Pode conceder Os contra-ataques Que o Figueirense Tanto quer É exatamente isso Como se desorganizar Ofensivamente Para trazer opções Para quebrar A linha de marcação Do time do Figueirense Sem perder com isso Uma capacidade De se recompor E não dar o contra-ataque Osvaldo Passou no meio de dois Passa pelo terceiro Começa a aparecer no jogo O futebol do Osvaldo Faz a distribuição Para o Wellington Silva A bola está longa O Wellington evitou a saída Divide Bola para o Fluminense O assistente com um tanto hesitante Ali para ver Para quem dava Deu para o Fluminense O Fluminense tem toda a pressa No fim do primeiro tempo 42 Denner evitou a saída Não evitou não Estamos na última rodada Do primeiro turno Do campeonato brasileiro Cícero Cereceda Jean Chamando o Edson Para Prende O Wellington Silva Para cima do Cereceda Chega a linha de fundo Faz o cruzamento Fred caiu Ronaldinho com a sobra Dominou Tocou no meio Tocou errado Ronaldinho não finalizou E perdeu o tempo Vem alemão no contra-ataque Tem lançamento Para a velocidade Do Cleiton Ele é bom O Gun Gun deu uma deslocada ali Segundo juiz Foi no ombro Podia ter dado um empurrão Do Gun Foi legal sim Ele usa o lado Ele estava um lado a lado Na jogada O Cleiton não estava A frente no lance Não tinha preferência Torcedor do Fluminense Pede a virada Aqui no Maracanã Gustavo Scarpa Tem espaço Vem na linha de fundo Faz o cruzamento Fred no peito Para trás Denner tirou Mais uma vez O Fred ficou reclamando Está aí a bronca Do capitão do Fluminense Cleiton perdeu No alto Para o Marlon Fabinho Derrubado Falta para o Figueirense Veja aí o lance Fred pedindo um pênalti Nessa jogada Com o Leandro Silva Não daria nada não Ele que escora A marcação do lateral Do Figueirense Não o contrário Teve pênalti assim Na Copa né Luiz Brasil Croácia Fred? É Tá bom E vamos ver esse lance aí Dois minutos Na jogada Com o Marlon Fred ficou reclamando O Marlon Ele se antecipa Se jogando Para conseguir tocar Na bola antes O bote que vem Na sequência É natural Aí vira choque Não marcaria também não Ele entra ali No meio dos jogadores Não parece ter toque Do Denner não Estão dois lances Normais Rafael É isso Foi bem o árbitro Temos quase 45 Primeiro tempo Figueirense conseguindo Um grande resultado Como visitante Mais um Já venceu o Flamengo Vai vencendo Pela segunda vez Como visitante Tá sentindo aí o Jean Jean completando hoje 200 jogos Com a camisa Do Fluminense Ele tem 16 gols Marcados Em 199 jogos Para um jogador Da posição Não chega a ser ruim não É muito bom jogador Tem ótima chegada A frente Mesmo que essa não seja A sua principal característica Se é que dá para falar assim Roda muito bem a bola Boa capacidade no passe Um dos melhores do Brasil Na posição Fabinho Alemão Falta marcada ali No meio da grande área Falta a favor do Fluminense Falta do Clayton Nogum Vamos até 47 Na primeira etapa Lembrando que o Fluminense Tem 5 desfalques Hoje Diego Cavalieri Henrique Antônio Carlos E Marco Júnior Estão suspensos E o Gerson Foi para a Itália Fazer exames no Roma João Vitor Absoluto na jogada Domina Gum Para o Fluminense Edson Falta para o Fluminense O Fluminense vai tentar No jogo aéreo São os últimos instantes Do primeiro tempo Edson tem muita pressa Dá a bola para o Ronaldinho Pediu para o Ronaldinho Esperar Porque o Edson É bom no jogo aéreo No momento o Fluminense É o sexto colocado No campeonato Tem cruzamento Tentativa era para o Edson Marlon Briga na entrada da área Sobra com o Jean Vai acabar o primeiro tempo Tem cruzamento Ainda na direção do Fred O corte foi do Thiago Heleno Juiz vai esperar o fim do lance Fred briga Thiago Heleno de novo Quando acaba o primeiro tempo Bola com o Osvaldo Fred fica aplaudindo Reclamando A bola estava com o Osvaldo Fim de primeiro tempo No Maracanã Zero Fluminense Um para o Figueirense Somos de todas as cores Somos do frio e do calor Da floresta Da montanha e do ar Sonhamos Acreditamos E conquistamos Não existem obstáculos Nada nos suporta Somos o nosso próprio limite Somos todos campeões Apoio Bradesco Leve o espírito olímpico Para a sua vida Claro Claro é você quem faz o agora E agora é Rio 2016 McDonald's Triple X Burger Nos pequenos preços Sabor inigualável Nissan Patrocinadora oficial Dos Jogos Rio 2016 E Correios E Correios Onde tem entrega Tem Correios Momentos O Brasil Bate a Rússia Personagens Acontece qualquer coisa Seja uma catástrofe Seja uma chanjada O brasileiro inventa uma piada Na hora E histórias Ele me ensinou muita coisa Muita mesmo Que eu trago até hoje mesmo No Sport TV Repórter O esporte vai muito além Do que se vê nas quadras Campos e piscinas Os atletas sabiam Que o que eles estavam Servindo era doping? Sabia Todo domingo Meia noite Foi gol Gol, 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 gol Foi gol Foi gol Gol Chegou o aplicativo Goals Escolha os times Que você quer acompanhar E receba uma notificação Sempre que a rede balançar Se foi O Sport TV te avisa Quando você entra no mundo combate Vai além Seu campeão favorito vai lutar Você tem todos os UFCs ao vivo Para não perder finalização Aquecimento é essencial A cobertura completa no combate.com E nas redes sociais Te deixa preparado para os eventos E se a vitória foi inesquecível Veja e reveja Onde e quando quiser No combate play Quem tem combate Tem em todo Assine já Bangkok 1974 Hotel Sia No dia 5 de maio O gerente do hotel Interditou o quarto 348 Que estaria mal assombrado Dois caçadores de fantasmas Começaram a investigar o caso Ao que parece O espírito de um antigo hóspede Está assombrando o quarto Se o gerente soubesse o que realmente acontecia No quarto 348 Como a gente sabe disso A gente sabe tudo sobre hotéis Hotel Trivago Vamos para o segundo tempo Saída do Figueirense Clayton de pênalti Fez o gol do primeiro tempo Zero Fluminense Um Figueirense Segundo tempo promete Promete muito Fluminense Buscando uma virada Jogando em casa Diante da sua torcida E o Figueirense Conquistando até o momento Três pontos importantíssimos Leandro Silva São os primeiros movimentos Do segundo tempo Denner Tentando o Clayton na frente Marlon Gustavo Scarpa Começa o segundo tempo Aqui no Maracanã Thiago Heleno No melhor estilo Thiago Heleno Fluminense recomeça com o GUM Wellington Silva Edson Voltando com o GUM Marlon Jean GUM Wellington Silva GUM Com esse resultado parcial Dos 18 últimos pontos Disputados pelo Fluminense Ele vai conquistando apenas Três Tenta o Fluminense Tenta botar uma pressão No início do segundo tempo Cícero e Clayton Segue o lance Clayton faz o toque Para o Alemão Nas costas do Marlon Ainda Alemão Prendeu Trabalha bem Trabalha com habilidade Voltou o lance Fabinho Boa distribuição Boa bola Para o João Vitor Vem o Figueirense Com o João Vitor Voltou o lance Fabinho Na entrada da área Esse é João Vitor Rafael Bastos pediu A bola não veio aqui no meio Não veio no Rafael Chutão do Wellington Paulista Simon Cereceda E a bola do Cereceda Para ninguém Fluminense Recomeça com Wellington Silva Jogou o último Campeonato Brasileiro Com a camisa do Internacional Wellington Deixou na fogueira Para o Jean Bom carrinho Do Rafael Bastos Fluminense aperta A saída de jogo Do Figueirense Jean Dois minutos No segundo tempo Aqui no Maracanã Edson Wellington Edson Wellington Paulista Se atrapalhou Sobra do Marlon Chamando Gustavo Scarpa Daí para Edson Forçando Jogada pela esquerda Cortou para o meio Ele tem um bom chute Bateu para o gol Bola explodiu No Denner Wellington Paulista Como homem de beirada Está aberto lá na ponta esquerda Chamando Marlon Faz o cruzamento A tentativa do Cícero De cabeça para o meio Ele forçou com o Ronaldinho Wellington Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Brama Melhor para o seu time Melhor para o seu bolso Toque de mão O gol do jogo 1 a 0 Para o Figueirense Gustavo Scarpa Fred Sao da grande área Pediu Recebeu Voltou o lance Com Scarpa Wellington Paulista Tem cruzamento De primeira Para o Cícero É do Fluminense Cícero Especialista No jogo aéreo Se colocou muito bem E completou o cruzamento De Wellington Paulista O Fluminense Consegue o que queria O empate No início do segundo tempo Cícero 1 para o Fluminense 1 para o Figueirense Para você curtir de novo Cícero Muito bem colocado Empatando o jogo Rafael Rezende Trabalho perfeito Dos jogadores de lado De campo Quando o Wellington Paulista Recebe do Scarpa E acelera a jogada Dá o tapa de primeira Cruza de primeira Para dentro da área Ele dificulta A busca da marcação E o Cícero fecha Dentro da área São três jogadores Como opção Os dois de frente O Ronaldinho e o Fred E o Cícero fechando Pelo outro lado É muito mais difícil Encaixar a marcação Nesse sentido O Fluminense mais ofensivo Mas que encaixa Uma jogada muito bem feita Para buscar o empate O Wellington Paulista Voltando com o Gustavo Scarpa Está jogando o Denner Para o Figueirense Esse é João Vitor Lançamento Boa bola para o Clayton Fica longa Clayton ainda consegue Um cruzamento Antes que a bola saia Marlon e Alemão Gunn e Alemão Escanteio para o Figueirense Canta a torcida A torcida do Fluminense Aqui no Maracanã Está aí o Alemão Veja de novo o lance O empate do Fluminense O Wellington Paulista Botou na cabeça Do Cícero 1 a 1 A gente costuma falar Em lei do ex O Cícero se destaca No Figueirense Junto com o Soares Para chegar ao Fluminense Pela primeira vez E fez gol Naquele clube Onde conseguiu se destacar Escanteio para o Figueirense A tentativa era do Thiago Heleno Olha só para a entrada da área O chute do João Vitor E é tiro de meta para a Clever Depois do início no Bahia O Cícero consegue aparecer Realmente muito bem Com a camisa do Figueirense E dali vem para o Fluminense Depois Hertha Berlim Depois vários giros aí 1 a 1 Fluminense e Figueirense No Maracanã Jean Boa bola Para o Scarpa Com muito espaço Ronaldinho pede Fred também Scarpa Faz o cruzamento Sobra do outro lado Esse é o Wellington Paulista Melhor o Wellington Silva No cruzamento Para o Fred Tentativa de cabeça O Fluminense pede um escanteio É tiro de meta Tiro de meta para Alex Muralha O Fluminense compreendendo O último toque do Simon E pela reação do Muralha Muralha não iria nessa bola Se o toque não fosse do companheiro Muralha se entregou O juiz deu o tiro de meta Jean faz embaixada Volta o lance com o Marlon Você escutando a torcida do Fluminense Empurrando o time aqui no Maracanã Passe errado para o Fred Forçou demais a jogar do Jean Esse alemão Rafael Bastos Mais uma bola para o Rafael O Fluminense consegue na raça Com o Edson desarme Fred Cícero Ronaldinho pede no meio A bola vem na direita No Wellington Silva Fred se apresenta Para tentar a finalização E o Fluminense ganha o escanteio Sete minutos no segundo tempo A torcida joga com o Fluminense Cobrança de escanteio A bola vem na marca do pênalti Passou por todo mundo Chega no Scarpa Mais um cruzamento por baixo Alex Muralha Mais uma vez o cruzamento do Scarpa O bolo desviando do Marlon E ficando com Alex Muralha Clayton Rafael Bastos Chamando o talento de Clayton Driblou Falta do Marlon Marlon tem um cartão amarelo No lance do pênalti E é sempre muito difícil Fazer esse combate Direto ao Clayton É liso Ensabuado Por ser ligado nas emoções Do campeonato brasileiro Um Fluminense E um Figueirense Fluminense vai chegando A 31 pontos Gritando Clever Cleiton e Alemão Esperam o cruzamento Pode ser um bom momento Para o Figueirense Vem aí cruzamento na área Thiago Heleno Pede a bola Rafael Bastos No cruzamento Corte foi do Jean Scarpa Consegue dominar bem Achou o Ronaldinho Faz o lançamento Para o Gustavo Scarpa Estava sozinho Scarpa Contra dois Já já O atacante Dudu No Figueirense Figueirense vai chegando A 21 pontos Ronaldinho Perdeu a bola Para o Fabinho Wellington Paulista Dá combate Ronaldinho também chega Scarpa ganha Esse é Edson Para o Fred Ajeitou Na direção do Ronaldinho Sobra de Edson Mais uma vez Fred não foi na bola Leandro Silva Tocando na mesa Com o Fabinho Denner Edson deu combate Segue o lance Lá vem o Wellington Paulista Bateu para o gol Tiro de meta Para Alex Muralha Acreditou O Wellington Paulista Primeira mudança No Figueirense Luiz saindo então Estreante do dia Alemão Camisa 10 Entra o camisa 11 Dudu Tem 24 anos Já passou pelo futebol Japonês Atacante Dudu Rafael Rezende Dudu fez gol Entrando Contra a Ponte Preta Vitória por 3 a 1 Voltou a marcar Como titular Na partida Contra a Chapecoense É a questão da mobilidade Se o alemão Tem mais do que O marcão O Dudu tem ainda Mais do que os dois Apostando no contra-ataque Junto com o Cleito E lá vem o Dudu Com a bola dominada Faz o cruzamento A bola passa Por todo mundo Agora o Cleito Vai jogar mais centralizado E o Dudu Vai para a beirada Vai para a ponta direita Está lá o Dudu Bem aberto Recebendo a bola Leandro Silva Chamando o Denner Simon João Vitor Lançamento Para o Dudu Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Caixa Quem tem sonhos Tem poupança Da Caixa Domina Ronaldinho Jean Edson De novo Jean Cícero Jean Errou O passe Para o Wellington Silva Passou pelo Edson Não passa Pelo Fred Wellington Silva Edson Na tabela Com o Wellington Silva Passou pelo Cereceda Tem o cruzamento Ronaldinho Bateu bonito Com o estilo Olha a sobra Cícero Para o gol Muralha Defendeu Alex Muralha A torcida Gostou Veja aí A bola quase Para no peito Do Ronaldinho A finalização Explode no Simon Na sequência Cícero chuta Para a defesa De Alex Muralha E o Fluminense Atacando pelos lados Sempre com quatro opções Para buscar a finalização Nesse momento Quando o Wellington Silva Ataca por aqui Quem está na segunda trave É o Wellington Paulista Quando a subida é do Scarpa O Cícero aparece na segunda trave É um time muito mais agressivo No posicionamento Nesse segundo tempo Simon Toque de cabeça Do Wellington Paulista Doze minutos no segundo tempo Aqui no Maracanã Fluminense Um Figueirense Também um Scarpa Chamando Marlon Essa é a última rodada Do primeiro turno Do campeonato brasileiro Tem falta No Wellington Silva Torcida pede a virada Do Fluminense Edson Chamando o Gustavo Scarpa Daí para Ronaldinho De novo o Gustavo Scarpa Edson Edson estava suspenso Não jogou Contra o Internacional Ronaldinho Tentou o toque Errou Passe para o Wellington Paulista Figueirense recua Chama o Fluminense Para o seu campo O juiz sinaliza Que a cobrança Era um pouco atrás Preciosismo também Do juiz Alindon Silva Voltou ali Dois metros Se muito Vem Jean Forçou a jogada Boa bola Para o Wellington Na direita Fred pede o cruzamento O Cícero também O cruzamento Para o Cícero Olha a sobra Fred defesaça Do Muralha É pressão do Fluminense Bola para o Jean Na grande área Bateu para o gol Bateu para fora Cícero cabeceou Certinho Alex Muralha Fez uma defesa Mágica No Maracanã Muralha Se esticando Salvando Figueirense Cícero de cabeça Câmara colocada Dentro do gol Alex Muralha Fez uma defesaça Rafael Fazendo juiz Ao apelido Muralha Foi buscar Olhando daqui No ângulo da cabine Achei que ia morrer lá dentro Ele se recupera bem demais Para chegar na bola Grande defesa De Alex Muralha Ganha tempo agora Valoriza Para o jogo Um Fluminense Um Figueirense Alex Muralha Brilhante Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Novo Uno Descolado Como você Vai se destacando No segundo tempo Alex Muralha Um duelo Cícero contra Muralha A pressão A pressão cresce E o Fluminense Com muita opção Para finalizar O Geana Tem ótimo passe Acha o Ellington Silva Pelo lado O Figueirense ainda Não consegue se reorganizar Para acionar A dupla Dudu e Clayton Para buscar efetivamente Esse contra-ataque É o momento de maior pressão Do Fluminense No jogo Clayton Boa bola Para o Dudu Na entrada da grande área Marlon Aperta na marcação Chegou Scarpa também Com cruzamento Na direção do Clayton Consegue ajeitar Para o meio Tem chutão Na direção do Fred Ele mata no peito Cícero Fred Dribble de categoria Falta dura do Denner Fred quer um cartão Para o Denner E o Jean Que não ia fazer nada O juiz achou Que o Jean Viria para uma reclamação Quem reclamou E reclamou muito Foi o Fred E era para a amarela É um bote duro Evitando que o Fred Conseguisse começar A ligar um ataque Em velocidade Esse é Leandro Silva Clayton pede o cruzamento A bola vem para o Dudu Ele é perigoso Bateu para o gol Desviou É escanteio Para o Figueirense Veja aí de novo O chute do Dudu Melhor forma de fugir Do desconforto Dessa pressão É dar essa espetada É conseguir acionar A sua dupla de frente É incomodar A defesa do Fluminense Para o Fluminense Pensar pelo menos Em buscar um pouco mais Essa recomposição E não sair tão afoito Assim para o campo de ataque Último toque Foi do Edson Dudu Tem cruzamento Fred domina Dentro da grande área Sai jogando Achou o Ronaldinho Bom passe do Fred Para o Ronaldinho Voltou a jogada Para o Wellington Paulista Tenta botar Velocidade do Fluminense De Wellington Para o Wellington Esse é o Silva Ronaldinho pede A bola passa pelo Fred Levantou a cabeça Cícero Esperou alguém Edson Força jogada Na esquerda Com Scarpa Condição legal Para Gustavo Scarpa Ele ajeitou o corpo Driblou Puxou na boa Para o meio Lá vem Gustavo Scarpa Tem cruzamento Denner tirou mal Simon completa É pressão do Fluminense Cícero Jean Levantou na direção Do Edson E tem escanteio Para o Fluminense Depois de duas derrotas Seguidas O Fluminense Tenta mais uma vitória Aqui no Maracanã Venceu o Grêmio Na última vez Que jogou no Maracanã Sobra quase Ficou com o Jean Dudu Volta o lance No meio Com o João Vitor Dudu Falta cometida Pelo GUM Notícia dos últimos minutos Luz Circulando na internet De que o Vasco Teria uma reunião Com o Jorginho O principal nome Para assumir O Figueirense Também sendo sondado Pelo Vasco Vamos ver quem vai levar A melhor Outro nome citado Não só no Vasco Como no próprio Figueirense Do Marquinhos Santos Domina Simon Marquinhos Santos Foi a primeira opção Do Vasco Lá no início da temporada Chegou a acertar E deu para trás E aí apareceu o Doriva Roberto Cereceda Um a um Fluminense e Figueirense Jogo bom Fabinho Dudu Está mais para o GUM Edson Sai para o jogo Volante do Fluminense Errou o passo Para o Ronaldinho Olha a pressa Do Henderson Está aí Henderson Moreira Jean Cícero Faz o lançamento Na direção do Fred Consegue o domínio Gol É do Fluminense Fred Sexto gol dele No campeonato O artilheiro Está de volta Dominou Tirou do Muralha Fred Preciso Virando o jogo Para o Fluminense Fluminense 2 Figueirense 1 Ganhou do Simon Tirou do Muralha Gol de artilheiro Gol de Fred Simon não foi nada bem E o Fred é esse cara Escora bem com o corpo Sabe proteger bola Sabe se posicionar A galera cai em cima dele Chama de cone Copa do Mundo Marcou muito Negativamente É o melhor 9 brasileiro Engraxou as chuteiras Do Cícero O futebol do Cícero Cresceu muito no segundo tempo Cícero aparecendo mais Sendo mais incisivo Entrando na área Para buscar a finalização E ainda busca também Esse lançamento bonito Um bonito gol do Fred Montando em cima Principalmente no Simon Mas do posicionamento Da zaga do Figueirense Canta a torcida do Fluminense Está aí a festa tricolor E veja a briga Pelas primeiras colocações Fluminense terminou o primeiro tempo Em oitavo Agora volta o G4 Fluminense com essa vitória É o quarto Aliás se vencer hoje Independentemente de qualquer outro resultado Será o quarto Sai do pior cenário possível Para o melhor Para o melhor Exatamente Em 20 minutos Fred Luiz Que depois do gol Logo antes da bola voltar a rolar Alongou as duas pernas Lembrando que ele está voltando de lesão A gente falou isso no primeiro tempo Ficou um tempo fora Ficou três partidas fora Voltou a treinar Na quarta-feira Perdão Luiz E agora estava alongando as duas pernas Pois é Eu peço desculpas ao Rafael Porque De forma muito sintomática Ele já está com a meia arriada Está aí Você vê aqui à direita no vídeo Fred Os meias já presas Nas caneleiras E lá vem Fluminense de novo Com Ronaldinho Jean Edson Marlon É por enquanto Sem movimentação No banco Jogadores lá atrás Observando o jogo Não estão nem em trabalho De aquecimento Forte Para buscar alteração Falta no Gustavo Scarpa Figueirense É o décimo sexto Colocado no momento Logo acima Da zona de rebaixamento Tem um ponto a mais Que o Goiás Ontem o Goiás Foi brilhante O Goiás foi o Morumbi Ontem Fez três Teve um pênalti No mercado a seu favor O Goiás atropelou São Paulo ontem Saiu amarelo Para o Rafael Baços Estava pendurado Não enfrenta o esporte Na semana que vem Aqui o Fluminense Tenta na bola parada No talento de Ronaldinho Gaúcho Partiu o Ronaldinho Faz o cruzamento Bola fechada Na direção do Wellington Paulista Esse é Gustavo Scarpa Mais um cruzamento Para o Paulista Passou por todo mundo Não passou pelo Fabinho Domina Jean Para o Fluminense Wellington Silva Cícero Wellington Silva Voltou bem o lance Cícero Ronaldinho está pedindo O cruzamento Vem na direção do Ronaldinho Bola ficou curta Do Cícero Rafael tocou aqui na esquerda Para o Clayton Henderson gostou Briga Joga com vontade O Fluminense Depois de duas derrotas Seguidas O Fluminense Vai reencontrando As vitórias O Fluminense Perdeu dois jogos Perdeu Para o Vasco E para a Chapecoense Ganhou do Grêmio Depois perdeu Para o Havaí E para o Internacional Então o Fluminense Vai se recuperando Agora de uma sequência De duas derrotas Seguidas Fluminense no momento Em quarto lugar Fluminense de volta O G4 Fred Jean Marlon Vai para o Gustavo Scarpa Bota a velocidade Pela esquerda Lá vem Scarpa Tem cruzamento Na direção do Ronaldinho Olha a sobra Com o Cícero Rolou Para o Fred Esse começou o campeonato Dentro da pequena área Fred Se o Fluminense Voltar a render Atuar bem Falei aqui Acho o melhor finalizador O melhor nove Do futebol brasileiro Cleiton Bola vem de pé em pé Chega no Denner Roberto Cerecida Tentando a jogada Com Rafael Bastos Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Vivo Viva Intensamente Na velocidade Do 4G Líder Fluminense Vai terminando O primeiro turno Na quarta colocação E nessa situação Rafael Que a gente colocou De reconstrução Do time Você diria Que o time do Fluminense Hoje O time do fim Do turno É mais forte Do que o time Do início do campeonato Que tinha por exemplo Vinícius Marlone Lucas Gomes Wagner O time de hoje É mais forte Acho que o time de hoje Tem potencial Para ir mais longe Mas aquele Estava mais acertado Claro Já jogando junto Há um pouco mais de tempo Com algumas circunstâncias Que trouxeram Por exemplo Vinícius Para o time titular E ele rendeu muito bem Acho até que faz falta Em termos de elenco Pela contusão Nesse momento Um jogador central Para ser por exemplo A sombra do Ronaldinho O Ronaldinho não está inteiro Não pode atuar Tem que sair Por não estar 100% O Vinícius consegue fazer Uma função de organizar Esse time Encostando No jogador de frente Mas Esse tem mais potencial Pelos jogadores Pela qualidade individual Dos jogadores Celsinho em campo Rafael De Angeli Segunda mudança No Figueirense Saiu 16 Rafael Basso Que havia levado agora pouco O cartão amarelo Entrou o Meia 17 Thiago Heleno Que perigo hein Falta duríssima né Ele até Dá para chamar A dizer que ele visa a bola Mas ele vai Acerta o pé esquerdo Atropela tudo É boliche A bola Rafael Tudo bem Ele visa a bola Se ele erra o tempo Ele pega o meio Do joelho Do Wellington Não interessa Exatamente isso Fluminense 2 Figueirense 1 Fred Ronaldinho Wellington Paulista Wellington Silva Wellington Paulista Jogada de linha de fundo Tem cruzamento Fred tentou Um domínio bonito ali Gianna A raça ganha para o Fluminense Gustavo Scarpa Celsinho Gira Está aí o autor Do segundo gol Do Fluminense Fred Olha aí o visual Inspiração pura E o Celsinho Quando surgiu na portuguesa Fez um salseiro Bom de bola Mas a carreira Afundou completamente E foi ressurgir No bom time do Londrina Nos últimos anos Simon Celsinho Toque de mão Aliás os juízes Têm feito isso direto Jogador cai na trombada E pega na bola Toque de mão Lançamento para Fred Fred já falou Falou inclusive No Sport TV Que o esquema da seleção Na Copa Não foi favorável Vamos ver primeiro Esse ataque com o Dudu Puxado pelo Wellington Passou na boa Não passa pelo Marlon Wellington Agora a situação No Fluminense É que o Fred Se desloca muito mais Sai da grande área Cai aqui na ponta direita Tenta os lances É Se sente mais confortável Também Acaba acontecendo Com muito mais naturalidade Nessa movimentação O esquema realmente Não era bom pra ele Enquanto a gente vê Aí a entrada do Marlon Teve um choque Joelho com joelho Isso Dói uma barbaridade Aliás não Foi O famoso tostão Ou paulistinha Dependendo de onde Você estiver no Brasil Aquela joelhada Na coxa E o Fred Tem razão Quando fala Que o esquema da seleção Não encaixava Com o tipo de jogo dele Ele depende do time Da movimentação do time Que essa bola Chegue na área E o Brasil tinha No Neymar O cara pra resolver Então O cara pra resolver Recebia a bola Antes do que o Fred Pudesse participar do jogo E ele acabava participando Muito menos Do que é aconselhável Pra um camisa nova Premier futebol clube O melhor time é o seu Shampoo Clearman Limpeza profunda Refrescância E zero caspa Vai sair de maca Marlon Vamos aproveitar Vamos tentar dar uma olhada No gol do Fluminense No segundo Daqui a pouquinho De mostra Estamos vendo aí O Fred se refrescando Raja copinho de água Pra refrescar O Fred Vamos ver se o Fred Tinha condição legal de jogo Vamos mostrar Vamos aproveitar Com o Marlon Tá saindo O lançamento Condição legal Você vê pelo corte da grama É isso Pé pra trás ali Do Thiago Helena Dando condição ao Fred Condição legal Aí o gol da virada Do Fluminense O gol do artilheiro Fred Bola ao chão Bola em jogo Scarpa Vem aí Igor Leite Fred Consegue o domínio Vem pra cima da marcação Wellington Paulista pediu Fred cortou pro meio Sentiu a perna Fred Sentiu o Fred Câimbras Tá sentindo o Fred Pois é Alguns segundos atrás Luiz Ele veio aqui Perto da Da linha lateral Conversar com o Anderson Perguntou quanto tempo Faltava pra acabar o jogo E agora pelo jeito Não vai dar mais pra ele Vem Igor Leite Igor Leite na verdade Não está conversando aqui Com o auxiliar técnico Do Fluminense Lucas Gomes Vinha o Igor Leite Antes Mudança aqui agora Lucas Gomes e Marlon Já voltou pro campo Lembrando que o Fluminense É apenas um zagueiro De ofício No banco de reservas Hoje O Arthur Tem 25 anos Pela primeira vez É relacionado Com uma partida Ele que foi Jogador do Atlético Goianiense Na temporada passada Jogou pelo Nova Iguaçu Esse ano Está relacionado No banco de reservas É o único zagueiro De ofício No banco Hoje do Fluminense No jogo passado O Henrique E o Antônio Carlos Foram suspensos Tá aí Fred Segundo gol O artilheiro Está de volta Sempre marcando Gols importantes Pro Fluminense Decisivo Mais uma vez E agora com o Lucas Gomes Possivelmente O Wellington Paulista Vai centralizar Vai continuar Talvez agora Com um pouco menos De mobilidade Próximo ao Ronaldinho Gaúcho Com o Lucas Gomes Fazendo um papel Parecido com aquele Do Osvaldo No primeiro tempo Vai sair Fred De maca Até o momento Este gol do Fred Está colocando o Fluminense No G4 Com um beijo Na chuteira do Cícero Aliás Isso é uma imagem emblemática Porque muitos falaram Que o Cícero Não tinha um bom ambiente No Fluminense E que os cardeais Do elenco Fred, Cavalieri E Jean Não estariam aprovando O Gun também Seria um desses jogadores Não aprovariam a volta Do Cícero Não parece isso Vitória traz ambiente bom Qualidade individual Traz bom futebol O que traz ambiente ruim É derrota E aí todo mundo Desencaixa E vira caos Aplaudindo o capitão Fred Celcinho Cleiton Celcinho Falta a favor do Figueirense Temos muito jogo pela frente Vamos ver se o Figueirense Sai agora para o jogo Não é característica Mas obrigatoriamente Vai ter que mudar um pouco A postura Forçar um pouco mais Acreditar um pouco mais Na posse de bola Fugindo do que o time Costuma apresentar Edson Na raça Ganha Gira Teve velocidade Para se levantar Para ligar com o Ronaldinho Tentou o drible E perdeu para o Cereceda Denner 33 Segundo tempo Marlon da combate Jean com a sobra Ronaldinho Bola recorda para Clever Começou a se atrapalhar Com a bola ali O goleiro do Fluminense Gustavo Scarpa Com calma Com categoria Cícero Wellington Esse é Jean Tocando com o Gustavo Scarpa Acelerou Vem para a entrada Da grande área Ainda o Gustavo Scarpa Adiantou demais Deu uma trombada No Simon E no momento Quem foi jogar de centroavante No Fluminense Foi o Cícero O Wellington Continua na ponta esquerda O Lucas Gomes Veio para a direita Agora o Ronaldinho Dá uma adiantada Bom No momento Agora o Wellington Paulista Vai ganhando O comando Do ataque do Fluminense Cícero abriu Lá na esquerda Nesse momento Já é uma inversão De qualquer forma Falta do Gustavo Scarpa Ronaldinho também Está sentindo A perna direita E vai sair Luiz Última mudança No Fluminense Camisa 10 Ronaldinho sai Agora sim Igor Leite 38 Vem para o gramado Daqui a pouco também Última mudança No Figueirense Marcão Camisa 9 Vem para o jogo Esse é o trabalho Mais importante No Fluminense Deixar As suas principais Estrelas Os jogadores Que podem decidir Em perfeitas condições físicas Para aguentar O tranco Dessa sequência De quarto e domingo Que o time Vai ser exigido A partir de agora O Ronaldinho Estava Há algum tempo Parado E partir para cima Do Fluminense Cereceda Brigou com a bola Caiu o Celsinho Fluminense virou Figueirense Fez 1 a 0 No primeiro tempo Num pênalti Batido pelo Clayton Cícero e Fred Marcaram os gols Do Fluminense Corte do Thiago Heleno A bolinha Anuncia gol Wellington briga Cai Pede uma falta Falta do Dudu Tem gol Na noite de hoje E é um resultado Interessante Para o Fluminense Borges É o empate Da ponte Um esporte Um ponte O esporte Estava indo Aos mesmos 33 pontos Do Fluminense Com o empate Chegando só a 31 A pontuação Que o Palmeiras Chegou na rodada Wellington Falou ali com o Gun Tem falta Para o Fluminense A cobrança É do Igor Leite Tem cruzamento Para a área Igor Leite Faz o cruzamento A bola veio fechada Na primeira trave Wellington Silva Igor Leite Faz mais um cruzamento Para o Wellington Paulista Na jogada ali Com o Dene Ficou reclamando O Wellington Paulista Sobra de Alex Muralha Passou pelo Scarpa Dudu Marlon Preciso no combate Troca passes O Fluminense Com o Edson Marlon Daí para o Wellington Silva Boa bola Wellington Paulista Traz com a marcação Do Simon Consegue o cruzamento Está fechada Fácil para o Alex Muralha Thiago Heleno Igor Leite Agora com o ingresso Agora com o ingresso Para o Rock in Rio Cereceda Cereceda Esse é Dene Thiago Heleno João Vitor Clayton Torcida está aqui embaixo Torcida está aqui embaixo Nessa imagem Do outro lado É o lado onde está Torcida do Figueirense Número muito pequeno Igor Leite Passou bem no primeiro lance Faz o lançamento Boa bola Cícero Travado na hora do cruzamento Posse de bola para o Fluminense O Igor é um jogador Que vai acabar recebendo Mais oportunidades Nesse time do Fluminense Já chega com 22 anos Chegou a ser emprestado Para o Havaí Para o Criciúma Esse ano teve no Volta Redonda No Estadual Com ótima participação Durante o Campeonato Carioca E retorna para o Brasileiro Já numa idade mais avançada Já mais habituado Ao futebol profissional Talvez pareça um pouco lento Mas organiza muito bem O meio campo Wellington para Wellington Wellington Silva dividiu Tiro de meta Para Alex Muralha Depois de duas derrotas seguidas O Fluminense vai voltando A vencer no Campeonato Brasileiro Público presente no Maracanã Luiz 23.130 pessoas Melhora um pouco O Rafael falava em 20 mil Chegamos a 23 Jean Para o Lucas Gomes É do jeito que ele gosta Tem muito mais velocidade Que o Thiago Heleno Partiu o Lucas Partiu o Lucas Tem falta nele Cartão vermelho O João Vitor já tinha amarelo Expulsa o João Vitor Foi no corpo do adversário Só teve a intenção De parar o lance O amarelo era Cabia né O amarelo nesse lance Já tinha Foi bem expulso Sobre o público O que eu quis falar do pagante Não do presente Tá bom Tira o onda agora Então ele quase acertou Um pouco menos de 20 mil 19 mil O Rafael Ele errou de qualquer maneira 444 19.444 Não errou Errei por 600 pessoas Menos um pouco Erro de qualquer maneira Falta a favor do Fluminense Dois Fluminense E um Figueirense Grita aí o Alex Muralha Vamos caminhando pro fim do jogo Falta pro Fluminense A cobrança na pequena área Celsinho não subiu Lucas Gomes Cícero Tentou a abertura Aqui na direita Domina Thiago Heleno Na frente do Wellington Paulista Posse de bola pro Fluminense Importante para o Fluminense Essa expulsão No João Vitor Pra não correr riscos No fim do jogo É até difícil pensar né Numa forma de encaixar O time do Figueirense agora Com menos um jogador no meio Sendo que já tinha Um trio ofensivo E o Celsinho né Com essa característica Também muito ofensiva Forçou demais ali O Wellington Paulista Com o Igor Leite Pode passar o Figueirense Agora por um período De turbulência né Troca de comando Era um trabalho de longo prazo Do Argel à frente do clube Mas derrota forte Fora de casa no campeonato Teve na estreia pro esporte Quando usou time reserva Porque ia ter clássico Contra o Havaí Pela Copa do Brasil E um 3x0 pro Santos Na estreia do Dorival Todos os outros resultados Fora de casa As derrotas no caso O Figueirense vendeu caro Perdeu por um gol de diferença Como tá perdendo aqui hoje É um time muito bem estruturado Mesmo quando joga Fora de casa Só que perde alguns pontos Importantes quando tem Que tomar iniciativa né Quando joga no Orlando Escarpão Comentários de Rafael Rezende Reportagens de Rafael de Angeli Você acompanhando Dois Fluminense Um Figueirense Aqui no Maracanã Cleiton fez o primeiro gol do jogo Vamos passando Olha Esse é o lado cheio Do Maracanã Nesse lado aí A gente tem pelo menos Os 16, 17 mil torcedores Até o Cleiton Muito bom jogador Domina no meio de 3 Tem falta do Wellington Silva Celsinho tem pressa O Figueirense não se entrega Quase 44 no segundo tempo Olha aí Bonita imagem Dos pequenos torcedores Do Fluminense E aí ela tá se vendo no telão Olha o sorriso bonito Rosto pintado Valeu demais Com o colarzinho Dá moda ainda Falta perigosa A favor do Figueirense Na cobrança Celsinho Tenta no jogo aéreo Cruzamento Toque de cabeça Marlon tirando Chegou no capitão Jean Forçou o lançamento No meio Não chegou no Escarpa Nem no Lucas Gomes Celsinho Roberto Cerecedo Deixando com o Celsinho Esse é Denner Sai do gol Clever Jogando no lugar De Diego Cavalieri Que foi Suspenso Pelo terceiro cartão Amarelo Por reclamação Saiu pra reclamar Do juiz No jogo contra o Internacional Reclamação enfática O Cavalieri normalmente É um goleiro frio Chamado de homem de gelo Por muitos É o De Angel Ele passou pra gente Primeira suspensão Por três cartões Teremos mais três minutos Wellington Silva Deu um presente Pro Celsinho Wellington ganhando Do Clayton Lançamento Pra ninguém O Fluminense recuou O Anderson Não tá gostando não Vem pra cima No fim do jogo O Clayton Vem o Figueirense Botou na frente Gum Clayton Clayton O último a tocar na bola Tiro de meta Pra Clever Com um jogador a mais Não dá pra tomar sufoco Jogando em casa Prende a bola Esconde a bola E acaba o jogo Faz o tempo passar O Fluminense Vai reencontrando uma vitória No Campeonato Brasileiro Depois de uma sequência Bem ruim Cinco jogos E quatro derrotas Mas mesmo assim Não caiu muito Na classificação Pensando em sequência Pega o Joinville Na primeira rodada Do segundo turno Fora de casa No próximo domingo O Figueirense Tenta uma pressão No fim do jogo Tenta um empate Aqui no Maracanã Joinville vem de duas vitórias E o Figueirense Também tem vida difícil Esporte vai tropeçando Na ponte preta E é o próximo adversário Figueirense em casa Contra um time Que só perdeu Dos dois primeiros colocados Roberto Cerecida Vamos caminhando Pro fim do jogo Aqui no Maracanã Esse é Simon Errou o pass Lucas Gomes Puxa pro meio Valoriza a posse de bola Ainda Lucas Gomes Numa sequência de dribles Bonita jogada do Lucas Vai bater daí? Não Prendeu Tocou na direita Wellington Paulista Chega a linha de fundo Faz o cruzamento Alex Muralha Celsinho Fluminense aperta ali Com Igor Leite Esse é Thiago Heleno Dudu Leandro Silva Juiz da falta A favor do Fluminense Dá um puxão Falta do Dudu Acorda a torcida Do Fluminense Depois dessa sequência Ruim O torcedor está esperando Até o fim do jogo Para gritar E olha a bolinha Anunciando o gol Luciano Virada do Corinthians Luciano voltou Com tudo do Pan Resultado importantíssimo Que mantém o Corinthians Na primeira colocação Do campeonato Aqui no Maracanã O Fluminense Tenta valorizar A posse de bola Para ter a bola No fim do jogo Para não correr riscos Ronaldinho e Fred Estão no banco ali Juiz Assume Dá bola Para o Figueirense Celsinho Desarmado pelo Jean Termina o jogo Fim de jogo No Maracanã Dois Fluminense 1-1 para o Figueirense 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 1-1 para o Figueirense